Tudo que separa nos prepara para um novo encontrar Ouvir você dizer que meu calor já não te aquece mais Mas sem amor não vivo mais E pra esquecer a dor E tão pequeno assim pra se viver Eu preciso de paz Eu amo você Preciso do seu calor Pra encontrar a paz Preciso do teu calor pra viver Vem a paz Para viver A paz Volta meu amor O sorriso do encontrar Só depende de você Porque se quer a tomada Porque se quer a tomada Que se nasceu Eu amo você Eu amo você Eu amo você Amém. 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 Amém.